Saudações carinhosas a você, meu irmão, a você, minha irmã, que Deus te abençoe, que o Senhor te ilumine sempre. Bendito seja Deus em nossas vidas, hoje dia 28 de novembro, nós estamos rezando nessa segunda-feira essa bênção da noite. E eu queria convidar você que ainda não se inscreveu em nosso canal a fazer isso nesse instante, viu? E você que agora me acompanha, curta aí, dê o like, depois compartilha essa oração, esse vídeo com outras pessoas, isso é muito bom. É muito importante para que divulguemos o nosso canal. Coloque também o seu comentário, eu te peço, deixe as suas intenções, quero rezar por você, tá bom? Olha, tem uma palavra aqui do provérbios, do livro dos provérbios, no capítulo 17, que diz assim, lá no primeiro versículo em diante. Olha só, essa palavra. É melhor comer um pedaço de pão seco, tendo paz de espírito, do que ter um banquete numa casa cheia de brigas. O escravo sábio mandará no filho que envergonhou o pai e também receberá uma parte da herança. O ouro e a prata são provados pelo fogo, mas é o Senhor Deus quem mostra o que as pessoas realmente são. O Senhor que conhece o nosso coração e a nossa vida. Que essas palavras, elas estejam sempre em nosso coração, para que nós aprendamos sempre o caminho da luz, da virtude. Que vivamos, mesmo sendo provados no fogo das dificuldades, sempre passando e passando bem. E mostrando uma quilatagem muito alta. Você não é qualquer ouro, não. Você é um ouro de quilatagem alta, 24 quilates, tá bom? Olha, vamos iniciar com muita fé, com muita esperança, nessa segunda-feira, a nossa bênção da noite. Vamos juntos? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus nosso Pai, o amor do Redentor, nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a força do Espírito Santificador, estejam sempre com você. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. E é nesse amor, reunidos, que nós invocamos o Espírito Santo do Senhor. Vim de Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém. Hoje a palavra que orienta a nossa vida para essa noite, e também para qualquer dia em que esse vídeo possa ser assistido, vem de Mateus, no capítulo 8, versículos de 5º ao 11º. Vamos ouvir? O Senhor esteja com você. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por São Mateus. Glória a vós, Senhor. Quando Jesus entrou na cidade de Cafarnaum, um oficial romano foi encontrar-se com ele e pediu que curasse o seu empregado. Ele disse, Senhor, o meu empregado está na minha casa tão doente, que não pode nem se mexer na cama. Ele está sofrendo demais. Eu vou lá curá-lo, disse Jesus. O oficial romano respondeu, Não, Senhor. Eu não mereço que o Senhor entre na minha casa. Dê somente uma ordem e o meu empregado ficará bom. Eu também estou debaixo da autoridade de oficiais superiores e tenho soldados que obedecem as minhas ordens. Digo para um, vai lá, e ele vai. Digo para outro, venha cá, e ele vem. Eu digo também para o meu empregado, faça isso, e ele faz. Quando Jesus ouviu isso, ficou muito admirado e disse aos que o seguiam, Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Nunca vi tanta fé, nem mesmo entre o povo de Israel. E digo a vocês que muita gente vai chegar do leste e do oeste e se sentar à mesa do reino do céu com Abraão, Isaac e Jacó. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que essas palavras santifiquem o nosso coração para a vida e para a vida eterna. Eu estava olhando antes aqui e li para você logo no início essa passagem lá dos provérbios do capítulo 17 Fiquei pensando o quão importante essa passagem e o quão ela é importante para que nós entendamos também esse evangelho. O ouro e a prata são provados pelo fogo. Mas é o Senhor Deus quem mostra o que as pessoas realmente são. O Senhor Deus sabe como é o meu, o seu coração. Ele te conhece por dentro. Ele conhece as suas intenções. Ele conhece o seu caráter. Ele conhece a sua vida. O Senhor sabe tudo de mim. O Senhor sabe o que eu penso, o que eu planejo, o que eu sou. O Senhor sabe da minha constituição física e também espiritual. E essa palavra de hoje, meu irmão e minha irmã, vai falar da sinceridade do coração de um homem que nem mesmo era um discípulo de Jesus e nem tampouco era um judeu. Era um homem que era considerado pela comunidade judaica como um pagão, um impuro. Ele não podia, portanto, participar de nenhum momento solene, de nenhum momento de oração judaica no templo. Ele não podia ir ao templo. Ele não fazia parte daquela comunidade chamada dos escolhidos para a salvação de Deus. Porque Israel foi escolhida para a salvação de Deus no mundo. Ela foi chamada a ser um luseiro. O povo de Israel era chamado a ser um luseiro para as nações. Um sacerdócio régio, perfeito. Um exemplo para todos. E hoje a reflexão dessa palavra nos mostra que Jesus diz que todos nós temos direito à sua bênção, à bênção de Deus. E assim como ele atendeu ao oficial romano, Jesus também quer atender ao meu, ao seu pedido. Ele tem autoridade para realizar qualquer coisa na minha vida. Qualquer coisa que eu ou você estejamos precisando. E como diz aqui, vindos do Oriente ou do Ocidente, nós também seremos perdoados, acolhidos por aquele que veio com a missão de redimir, de reintegrar, de restaurar toda a humanidade. A fé em Jesus, meu irmão e minha irmã, e a certeza de que Ele nos salva, é o que nos garante que nós teremos vida eterna. Porque quem tem fé e essa certeza age de acordo com a vontade de Deus. Jesus nos acolhe, Jesus nos salva, independente de quem somos, como Ele fez com aquele oficial romano, independente do que fazemos, independente de quanto nós temos, independente de onde viemos. o reconhecimento, o reconhecimento, olha só, meu irmão, minha irmã, o reconhecimento, portanto, é algo de dentro, é algo íntimo. O reconhecimento da nossa pequenez, da nossa limitação, da nossa incapacidade até mesmo, de fazermos as coisas por nós mesmos, a confiança, mas confiança mesmo no poder de Jesus, tudo isso vai nos tirar da paralisia. Paralisia que muitas vezes o sofrimento nos impõe, pela doença, pela morte de alguém, por exemplo, pelos motivos que podem nos entristecer, que podem nos deixar para baixo, nos desmotivar na vida. A fé desse oficial romano que nós lemos agora, e a sua consciência de ser um indigno pecador, chamaram muita atenção de Jesus. Mesmo não sendo judeu, mesmo não sendo reconhecido aquela época, né, como parte do povo de Deus, aquele oficial, ele se humilhou diante do Senhor, diante de Jesus, ele expôs a sua dor pelo seu empregado querido, que estava doente. Ele fez isso na presença de todos, e ele demonstrou a sua confiança total na autoridade de Jesus como filho de Deus. A palavra de Deus deixa muito claro, eu não mereço que o Senhor entre na minha casa, eu não sou digno. Lembre-se que essas palavras nós dizemos na missa, Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e eu serei salvo. Essas palavras de fé fizeram com que o Senhor se comovesse, para que tudo acontecesse segundo a sua vontade, como aquele homem mesmo, o pagão, proclamou. Isso também, meu irmão, é o que nós, todos os dias da nossa vida, deveríamos fazer diante do Senhor. Reconhecer a nossa pequenez, limitação, indignidade, como também reconhecermos, com todo o nosso coração, a autoridade da palavra do Senhor, daquele Senhor, deste Senhor que nos promete perdão, nos promete vida, nos promete libertação. Jesus, ele ficou admirado com a fé desse homem, ele disse, eu afirmo a vocês que isso é verdade, eu nunca vi tanta fé, nem mesmo, entre o povo de Israel. Ele se admirou com a fé daquele soldado romano, ele reconheceu, aquele soldado reconheceu a autoridade do Senhor, uma autoridade maior do que a dele mesmo, que era um oficial. Nós vivemos num mundo, do meu irmão e minha irmã, em que muitos se acham importantes demais. Muitos não acham que tem necessidade de procurar Jesus, ao menos enquanto estão tranquilos e bem, mas nós que buscamos a palavra do Senhor, nós temos a certeza de que nós estamos no caminho certo. no caminho certo. O Senhor Jesus, Ele quer nos salvar, Ele quer libertar, Ele quer curar a nossa paralisia, a nossa incapacidade de dar passos significativos na vida. por isso, comece a pedir, peça, mas peça com fé, confiante que o Senhor vai te atender. Pergunte-se se você realmente entende o que significa esse poder da fé. Você se sente uma pessoa digna da salvação, do perdão do Senhor? Você confia, confia mesmo que o Senhor pode realizar a sua cura, a sua libertação, mesmo você sendo uma pessoa indigna? Qual é a paralisia que está te impedindo de dar esse passo tão qualitativo na sua vida? O que é que está atrapalhando o seu caminho para uma vida significativa? Uma vida curada, desde dentro, desde o seu mais íntimo ser. São muitas as curas que nós precisamos para a nossa vida e você sabe disso para a sua vida. E uma das grandes curas que nós precisamos alcançar é a cura dessa doença que se chama orgulho. Ter humildade diante do Senhor é o que comove o coração de Deus. A palavra do Senhor já diz, Ele detesta os orgulhosos. Aliás, Ele manda eles embora de mãos vazias. O Senhor quer humilde. O Senhor quer aquele que se reconhece como Ele é mesmo. Diante do Senhor nós não somos nada. Nós somos pequenos demais. nós somos um grão de areia. Meu irmão e minha irmã, esse reconhecimento traz ao nosso coração sabedoria. Permite que a onipotência do Senhor age em nossas vidas. Aquele homem não tinha nada a ver com o povo de Deus. Aquele homem não tinha ligação com o judaísmo. Jesus mostra em muitos momentos como Ele age inclusive fora dessa perspectiva religiosa. Ele age na vida de quem acredita. De quem tem fé. Veja aquela viúva lá de Sarepta. Era uma mulher que não tinha nada a ver. O profeta Elias chegou para ela pediu comida ela falou e era uma pagã. Ela era uma pagã. o profeta Elias estava cansado com fome chamou aquela mulher mulher me traga alguma coisa para beber e ela foi lá e trouxe agora prepara para mim um um pouco de pão e ela falou pela graça de Deus e pela minha vida eu não tenho nada eu não tenho nada eu estava aqui pegando uns gravetos para preparar com a última porção de farinha que eu tenho o alimento para que eu e meu filho pudéssemos comer e depois esperar a morte ela só tinha em casa meu irmão e minha irmã uma porçãozinha de farinha e um pouco de óleo de azeite ela ia fazer um pão sem fermento comeriam e morreriam e aquela mulher também não era digna da bênção de Deus digna ó com aspas de acordo com a religião judaica mas aquele homem profeta de Deus falou vai e faz para mim com esse pouco aquilo que eu preciso para comer porque o Senhor lhe dará muito mais e ela creu ela acreditou e com humildade ela preparou com a sua última porção de farinha ela preparou com a sua última dose de azeite um pão para o profeta Elias e assim meu irmão e minha irmã a palavra de Deus deixou muito claro nunca lhe faltar um pão e a sua jarra transbordava de azeite é preciso confiar é preciso se entregar ao Senhor se você puder escreva aí no chat nos comentários Senhor eu não sou digno de que entreis em minha morada mas dizei uma só palavra e eu serei salvo repita as palavras que nós já dizemos na missa sempre que celebramos repita essas palavras e quando você estiver na eucaristia lembre-se de que essas são as palavras daquele oficial romano que humildemente reconheceu a grandeza e onipotência do Senhor presente em Jesus aquele homem não se viu digno nem mesmo de que Jesus fosse a casa dele isso como eu vejo Jesus ao ponto dele dizer eu nunca vi nem mesmo entre o povo de Israel tanta fé Senhor eu não sou digno de que entreis em minha morada mas dizei uma só palavra e eu serei salvo humildade meu irmão e minha irmã é o que nós devemos ter São Paulo vai dizer uma palavra muito bonita na minha fraqueza o Senhor mostra a sua força é quando eu sou fraco aí é que eu sou forte e a gente fica assim o que será que ele quer dizer com isso é exatamente isso meu irmão minha irmã é quando nós abaixamos a cabeça é quando nós colocamos os joelhos no chão é quando nós colocamos as mãos postas ou as elevamos aos céus suplicantes é que o Senhor olha a nossa pequenez é que o Senhor olha a nossa humildade é que o Senhor olha a nossa capacidade de pedir confiante e nos atende coloquemos-nos na presença do Senhor como servos humildes e fiéis e é esse coração bom voltando lá nos provérbios é que vai mostrar a quilatagem da nossa alma do nosso ser do nosso interior você é um ouro bom mais ou menos fraco latão cobre prata ou você é um grande ouro de 24 quilates valiosíssimo isso vai depender somente não depende da sua esposa nem do seu marido nem dos seus filhos nem do padre nem do bispo nem do papa depende de você demonstrar a sua fé demonstrar a quilatagem do seu coração demonstrar o valor que você tem interior para que o Senhor olhe para você e reconheça a sua fé e atenda o seu pedido que o Senhor olhe por cada um de nós olhe a nossa falta de fé também olhe a nossa pequenez e que nós nos reconheçamos indignos das suas promessas mas nós suplicamos Senhor fazei-nos dignos das vossas promessas amém 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 e vamos pedir com muita humildade as bênçãos do Senhor rezando com fé a oração que Ele mesmo nos ensinou vamos juntos vamos Pai Pai nosso que estáis nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém o anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo eis a que a serva do Senhor faça-se em mim segundo a vossa palavra e o verbo se fez carne e habitou entre nós Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém e vamos juntos pedir a bênção para nossa água que agora apresentamos com fé diante do Senhor faça sua oração sincera sua prece sincera junto comigo apresentando também a sua água nesse instante a nossa proteção está no nome do Senhor que fez os céus e a terra bendito sejais Senhor Deus Todo Poderoso Vós que sois a fonte e a origem de toda vida de toda benção abençoai pois esta água que este meu irmão esta minha irmã agora vos apresenta sinceramente e pela força e pela nossa fé e confiança em Vós implorando o perdão de nossos pecados concedei nos alcançar a libertação de tudo aquilo que possa nos amarrar nos atrapalhar nos paralisar nesta vida Senhor concedei que por Vossa misericórdia jorrem para nós as Vossas bênçãos as águas da salvação para que possamos nos aproximar de Vós com um coração puro e sincero que todos aqueles que desta água tomarem ou por ela forem aspergidos ou mesmo os ambientes onde esta água tocar recebam graças e benefícios temporais e espirituais bênçãos sobre bênçãos em suas vidas em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém vamos juntos beber a nossa água agora abençoada pelo Senhor Faça sua prece sincera sincera mesmo diante do Senhor na sua prece diga com toda a sinceridade do coração Senhor eu não sou digno eu não sou digna de que entreis em minha morada mas dizei uma só palavra e eu serei salvo faça sua oração e eu serei Amém. Amém. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. O Senhor esteja com você. Ele está no meio de nós. Por intercessão da sempre virgem e bem-aventurada Maria Santíssima. Desça sobre você, sobre as suas intenções, sobre as pessoas por quem você reza. Alegria, paz, saúde. E a bênção de Deus misericordioso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito bom estar nessa comunhão com você. Obrigado por reforçar as minhas preces. Obrigado por rezar também por mim. Obrigado por essa comunhão de amor. Eu gostaria de pedir a você aí que dê o seu like, por favor. É muito importante para ampliarmos o nosso algoritmo aí e levar o vídeo cada vez mais adiante, essa oração de hoje cada vez mais adiante. Dando o like aí e o curta, você vai estar ajudando nisso também. Deixe o seu comentário. Coloque aí a sua intenção. Escreva, nem que seja essa frase que o Padre acabou de dizer nos comentários. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Escreva nos comentários, por favor. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se e me siga aí no Facebook, no Instagram. Vamos compartilhar também esse vídeo com outras pessoas, essa oração de hoje para outros, pelo WhatsApp ou mesmo de outras formas. Meu irmão, minha irmã, daqui a pouquinho nosso Santo Terço, Mariana, às 20 horas. Desejo a você toda luz, toda bênção, toda libertação, proteção dos céus. Fique em paz e que o Senhor sempre te acompanhe. Graças a Deus. Muito obrigado. Deus te abençoe.